É isso aí galera, chegamos em São José dos Campos Bonita a cidade, hein? A cidade é bonita, que cidade bonita e rica, né? Olha Não sei dessa pãe Como é que nós vamos fazer aqui? Tem um pé fundo no René, meu? Nós vamos lá pegar a M5 Ai, ai, ai Ai, tá chegando a hora Nós vamos conhecer ela pela primeira vez Estamos prestes Nunca andei de M5 Nunca? Nunca Estou na volta do Grosso Não tem cor, Luiz Arthur, não reneguei Não sei ir comigo nela já Pra ver a reação Nossa Mas enfim, galera Não, pode ser ele também Eu vou ter outras oportunidades Mas enfim Vamos lá agora Galera, o negócio é o seguinte A gente não ia filmar a casa do cara lá, né? Então a gente tirou ela Paramos aqui nesse posto já pra Poder gravar o vídeo pra vocês Inclusive nós estamos enchendo o tanque dela com a pódio agora Dá uma olhada Show de bola, né galera? Então... O que vai ser a estratégia? Nós vamos dar uma pausa aqui Porque deve estar um trânsito agora pra chegar lá em São Paulo E eu não quero pegar trânsito de M5 Porque hoje é a vez que eu peguei um trânsito com um carro caro Eu fui assaltado Isso foi em 2017 Então eu não quero conhecer isso Deixa eu esperar o trânsito dar uma apaziguada Então nós estamos enchendo o tanque dela com o pódio Já vamos ver quanto que vai dar a primeira tanqueada dela Meu Deus, o negócio não para Não para Jesus Maria José Leozinho, o trem não para De rodar Cadê minha carteira? Tá aí? No cartão Leozinho, paga lá pra nós Por gentileza Vai ter que parcelar Uma abastecimento desse valor Não, pode ficar tranquilo Ali Muito obrigado Onde que dá pra gente ir, será? Pra parar Vamos parar no fundo, então Então Vamos pegar o leozinho Olha galera, olha que bacana Puta, que show esse carro, hein galera Olha esses bancos Vou mostrar tudo pra vocês Cara, até a bateria da chave original O cara comprava na concessionária No caso, ele já trocou, eu acho Vocês acreditam nisso? Vou pegar meu cabo USB mesmo Pra conectar aqui Mas esse carro tem CarPlay sem fio Achei que esse carro não tinha CarPlay sem fio E tem CarPlay sem fio Olha o dono de BMW O dono de BMW gosta, né? X4, M40 aí Já olhou o M5 Olha lá, ele tá olhando o M5 Olha lá O dono de BMW é É dono de BMW Gosta de olhar mesmo De veludo aqui Enchemos o tanque O leozinho já apagou Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui Do carro, tá galera? Puta, esse carro é um sonho Galera do céu Vocês não botam uma feia Olha o Renegade a diesel Olha lá Ele tá com 9.080 km Galera, tá zero Olha Difícil achar M5 Com menos quilometragem do que essa Por aí, assim É bem difícil, galera Muito difícil Cara, que carro maravilhoso Meu Deus do céu Que carro Olha aí O volante desse carro Tá impecável Esse carro O ex-dono desse carro Olha, eu vou te falar Muito chato com carro também Muito chato Esse carro tá impecável, galera Parece carro zero Parece carro zero Nossa, que lugar bonito, gente Com visão pras rodovias Puta, que lugar massa, hein Assim? Fazer umas fotinhas dela aqui Então Ó, o volante sobe Puta, que top Cara, que lugar lindo, rapaz Peraí, deixa eu só mostrar um negócio Pra galera aqui, ó Galera, olha só O dono Deu tudo pra mim os negócios Deixa eu mostrar pra vocês Ó Esse aqui é o recibo já no meu nome O Controlinho das telas traseiras Inclusive eu nem sei se essas telas tão ligando Ó, tá não O manual do proprietário Com a chave de tela Tá vendo? Com tudo Que eu saiba O controlinho Ele vai aqui Ou não Olha que tinha um porta-objeto aqui Esse carro não tem um porta-objeto aqui Acho que não tem Acho que é a série 7 Que vai ter Eu não sei onde que esse controle vai, não Mas já vamos organizar as coisas, né? Vou deixar tudo no porta-luvas ali já Vou deixar tudo ali, velho No jeito, galera Olha que legal, galera Por aqui o manual do proprietário O recibo no meu nome E o controlinho da televisão traseira Ih, não quer fechar mais Ih, não quer fechar Que porta-luva mais pequena, hein? Como que esse porta-luva não quer fechar Com o manual do proprietário? Pra mim é impossível Ah, ele foi feito pra ficar assim Ou seja, não vai ficar aqui Na hora que eu chegar lá em Campo Grande Nós vamos tirar esse manual do proprietário daí Onde já se viu isso? Né? Onde já se viu O recibo Vai ficar aqui também Porta-luva esquisito Porta-luva desse carro Mas enfim Tá fazendo review? Ah, tô dando uma fiscalizada Só carbono e couro nesse carro, né? Carbono, couro Tudo couro-napa? Tudo couro-napa Tudo couro-napa Leozinho disse que nunca andou de M5, né, Leozinho? Você vai ver o que é uma máxima, Leozinho Olha a telinha traseira Curtininha Olha isso, é muito chique Cheio de costura Igual você gosta Ah, olha aqui Tem alcantara Até no tampão traseiro tem alcantara Passa a mão aqui pra você ver Caralho É o ápice do luxo isso Massa Cara, tá até com os biquinhos de pneu original da montadora Todo mundo perde pelo menos um biquinho de pneu O cara conseguiu manter uma M5 imaculada por muito tempo Olha, galera, a gente revirou achar, né? Achar uma M5, eu tô aqui com o meu amigo que intermediou isso, né? Isso Qual que é o seu Insta? Meu Insta é Nerd Consulting Nerd Consulting, galera, aí, ó Já fiz o merchandise dele Você tá ligado? Achar uma M5 Achar uma M5 com menos de 10 mil quilômetros Já é um sacrifício Porque normalmente tá acima de 15 Tem M5 já com 70 mil quilômetros por aí na praça já, galera Então achar uma E essas aqui, que é a 2019 É interessante pelo fato de ela já ser desbloqueada Ou seja, pra fazer o Stage 2 Que é o que nós vamos fazer É muito mais interessante Então ela já é desbloqueada Já tá agendado Dia 10 nós vamos levar lá o Trambaioli Vai fazer o Stage 2 desse cara aqui Vocês vão ver só Aí vocês vão ver só A plaquinha parece que eu que escolhi BMW Interessante Interessante, hein? Olha a câmera de visão noturna Ela tem PPF na frente, inclusive Mas nós vamos trocar esse PPF Esse PPF já deve ter segurado muita coisa na vida do carro Realmente isso segurou Mas nós vamos trocar o PPF Esse carro quando chegar lá em Campo Grande Mas ela tem PPF Tem PPF aqui Tem PPF no paralama também Tem PPF no retrovisor Ela tem PPF em tudo, viu? Tem PPF nas conchas de maçaneta Na esquina de porta Cara, que carro lindo, hein, galera? Porta-mala Abre pelo pé também Se você quiser Olha como esse carro tá íntegro, galera Parece que o carro é zero, ó Kitzinho de ferramenta aqui Que carro zero, galera Meu Deus do céu Que que achou, Leozinho, agora Admirando ela melhor, assim Gostei da 320 gigante 320 gigante Nossa, que abre o coração da bicha, Dudu É, vamos mostrar Só pra isso que você comprou? Só por causa do motor? Puxa lá a alavanca Acho que é duas vezes Eu não sei se esse carro é duas ou uma É duas mesmo Ele que é o responsável, hein Tamanho do baita Olha Ela vem de De engolfe em Alemanha É uma legítima alemã Importador BMW do Brasil Mas a fabricante Alemanha Vem importada Alemanha Que loucura Dois filtros de ar, tá vendo? Duas Tudo é em dois, tá vendo? Fumo em dobro Fumo em dobro Isso aqui é responsável pela suspensão eletrônica Tem um chicote eletrônico na suspensão E a pintura interna do capô Que é igual a de fora Dá pra fazer polimento na parte de dentro Os caras não economizam Abre o teto lá Até dela é igual a escotilha de D20 Isso aí não tem muita graça não Tem até escotilha de D20 aqui Mas vamos ver já Que vocês gostam de teto solar A cortina é elétrica Entra pra dentro Melhor com sacada do que sem sacada É uma coisa que você comprar um apartamento de frente Que a praia é sem sacada Só fica na janelinha Bastante Então, a outra que não tem teto Ela tem o teto de carbono Tem o teto de fibra, né? Mas deixa o carro mais básico, né? Um cara de mais básico Não tem o que falar Mas tem as vantagens Sem contar os freios de cerâmica também, né galera? Mas foi o que eu falei Pra mim tá ótimo Pra nós tá ótimo Esse aqui vai ganhar um retrovisor cinza O retrovisor dela é da cor do carro? É Engraçado a M5 vem com o retrovisor da cor do carro Cinza escovado na roda também Já combina com aqui Essas rodas Dá pra pôr o retrovisor de carbono Também É, tem bastante coisa Calota de Rolls-Royce Nós vamos pôr também Vamos pôr tudo Show, hein? Bom, galera Tá visto O carro esse aqui Vocês estão vendo O carro tá bem novinho Então Nós estamos aqui em São Paulo Nós vamos ficar aqui em São Paulo Até o dia da gente levar ela no Trambaioli Ela vai pro Trambaioli Na hora que ela estiver pronta Aí a gente vai pra Campo Grande Por hora Nós vamos ficar aqui E gerar conteúdo com esse carro Eu vou gravar um vídeo pra vocês também Pegando estrada pela primeira vez com ela Fechou? E aí E aí vamos ver como é que vai ser Mas a princípio é isso aqui Show de bola, hein, galera? Bom, então eu vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Beleza, galera? Falou pra vocês aí É isso aí, galera Vai começar o primeiro rolê Que já vai ser a primeira viagem Da M5 Deixa eu ver como é que vai pra sair desse lugar aqui Olha isso Não faz um barulho no paralelopípedo O carro realmente tá zero, galera Impecável Uai Vai, será que eu tô errado? Meu Deus do céu Meio confusa as rotatórias, né? Deixa eu ver se eu tô certo Vai, acho que é isso aí mesmo Olha o farol dela E ela tem o farol auto automático É esse aqui, ó Eu vou deixar ativado já Ela tem o adaptativo, né? Aí, ó Ela ia ligar Puta, as rodovias aqui em São Paulo É top, né? Dá até gosto Ó, recortando o carro Que legal Que carro fabuloso, galera Pedágio Vamos pagar o pedágio Fora o preço da X3 Olá, tudo bem? É, eu gostaria de pagar no cartão Pode ser no débito O leozinho tá atrás Pro renegade, né? Ela tem auto-hold Muito obrigado Aquele não precisa do papelzinho, não Obrigado Vamos dar um pé fundo? Vamos Meu Deus Meu Deus Você deforma dentro do carro É muito forte, galera Não vou correr tanto Senão depois eu vou despistar o leozinho Nossa, galera Ela anda muito Ela deve dirigir sozinha, viu? Mas vamos ver Se funciona isso Ó, pior que tá dirigindo sozinha Ah, mas ela perde a mão toda hora, ó É fácil Só você clicar nesse botãozinho do volante aqui Ela já começa a dirigir sozinha Esse aqui é o detalhe Ele pede a mão Vamos ver se ele não vai Dar algum alerta E até no redacto display Aí, ó Show, hein? Cara, o carro não vibra Não treme Tá perfeito Esse carro Parece que o carro nunca caiu num buraco Parece carro zero Acho que foi uma excelente compra, viu? Olha ela dirigindo sozinha, galera Mas ela tá pedindo a mão mesmo assim Olha lá, ela desligou Já tava pedindo a mão Mas olha, ela dirige sozinha mesmo Só que é bem limitado, né? Cara, isso aqui é uma máxima, galera Meu Deus do céu Eu tô me sentindo os ganhadores No dia que eles ganham carro Fica bobo Eu tô meio anestesiado Ainda não caiu a ficha Acho que só amanhã Que vai dar uma floreada Por enquanto Parece que é dos outros Engraçado isso, né? Não dá pra acreditar Que este negócio é nosso Olha o conforto Olha o silêncio A bordo Ainda mais nessa rodovia maravilhosa Aqui também Gente, o Leozinho Nada dele Tô esperando o Leozinho O Leozinho Ainda mais nessa rodovia maravilhosa Bem-tele Ainda mais nvi